Olá pessoal, sou a Eliane Pou, estou de volta hoje com mais um vídeo pra vocês. Atendendo ao pedido da galera aí, do pessoal, hoje nós vamos falar sobre um produto incrível. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram os meus vídeos, que deram um curtidinho lá. Tá? Muito obrigada. Eu vou estar fazendo vários vídeos pra estar ajudando vocês aí no dia a dia, tanto utilizar os produtos da Acmos, como também vender os produtos e explicar pros clientes de vocês. Quero mandar um beijo especial pra Jo, pra Cíntia, que me pediram pra eu estar gravando sobre esse produto. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o gomage e o lancreme. Aqui o gomage e o lancreme. Essa duplinha fantástica que dá resultados incríveis. O gomage e o lancreme, ele vai fazer o quê? Um clareamento na pele. Ou seja, ele vai... Tanto você pode utilizar ele pra clarear manchas na pele, mancha de sol, manchas de gravidez, como pra clarear estrias, resolver problemas com estrias e também pra resolver problemas com rachadura nos pés, tá? Problemas de pés ressecados, pés rachados, o gomage e o lancreme resolve, tá? E também pra deixar... Pra fazer só uma hidratação nos pés, fazer um spa nos pés, pras meninas aí utilizar no salão de beleza. O pé fica macio, fica clarinho, fica fininho, fica uma sensação gostosa. Como que você vai usar o gomage e o lancreme? Vamos lá. Então você vai pegar um pouquinho do gomage, né? Tá? Passar na região. Vamos supor aqui que aqui seja o rosto, né? Na mancha. Então você vai passar assim, uma camada. Tá? Uma camada assim. Pra ver aí. Tá? Você vai passar uma camada assim. Vai esperar secar. Em torno de 10 a 15 minutos já vai estar seco. E assim que secar, você vem e faz a esfoliação, tá? Vamos aguardar secar aqui e já a gente volta. Nós passamos aqui o gomage, ok? Esperamos secar por 15 minutos. E agora nós vamos fazer a esfoliação. Lembrando que eu fiz aqui uma demonstração na minha mão, mas você pode fazer em qualquer área do seu corpo, onde você queira clarear. Tanto na estria, nos pés, no rosto, às vezes na mão, tem manchinha em cima da mão, manchinha de sol no braço, manchinha de sol assim no colo, aonde você tiver manchas que você queira clarear e estrias e nos pés, você vai fazer dessa forma. Vai passar uma camada, esperar secar e fazer a esfoliação, ok? Vamos fazer a esfoliação agora. Você vai fazendo a esfoliação assim, com movimentos circulares. Aqui ele já vai fazendo os rolinhos, ok? Vou dar uma aceleradinha aqui para o nosso vídeo não ficar tão demorado, ok? Tá vendo as bolinhas? Essas aqui são as células mortas. Aí você vai esfoliando, esfoliando até sair todas as células mortas, ok? Aqui assim, movimentos circulares. E olha como clareou. Isso em uma única aplicação. Vou mostrar para vocês já, uma mão e a outra, tá? Só terminar aqui. Olha, pessoal. Tá vendo? A diferença, né? Como aqui tá bem mais claro. Aí você vem com o lancreme, tá? Você vem com o lancreme aqui. E passa na região onde você fez a esfoliação. O que o lancreme vai fazer? Ele vai reconstruir a pele. Então você vai fazer a esfoliação na mancha. Aquelas células mortas vão sair. E você vem com o lancreme para reconstruir, tá? O lancreme vai fazer a reconstrução da pele. E a pele vai ficar super macia e super hidratada. Tá bom? Para o tratamento do rosto, você vai usar apenas três vezes por semana. Porque a pele fica muito fina. Então você vai usar apenas três vezes por semana. Ok? Usa o gomage. Depois passa o lancreme. Deixa 15 minutos. E lava o rosto. E passa protetor solar. Durante o dia, meninas, muito protetor solar no rosto. Porque é um tratamento e todo tratamento de manchas, a pele fica fininha, né? Então precisa passar o protetor solar. Aliás, protetor solar nós temos que usar todos os dias, né? No tratamento de rachaduras nos pés, você utiliza todos os dias na primeira semana. E da segunda semana em diante, você pode estar utilizando umas duas ou três vezes por semana. Isso o gomage, tá? E o lancreme você vai utilizar todos os dias. Para o tratamento de estrias, você vai utilizar todos os dias. Ali na região da estria, você vai passar o gomage, deixar secar, como eu fiz aqui na demonstração. E depois passa o lancreme e deixa. Somente no rosto que você vai passar o lancreme e retirar. Nas outras áreas do corpo, no tratamento de estria, tratamento para os pés, você passa o lancreme e deixa. Caso vocês queiram saber mais alguma informação sobre o gomage e o lancreme, deixa aí um comentário no vídeo que eu respondo para você com o maior prazer, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E até mais. Beijo! E aí E aí E aí E aí Tchau.